Quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6, 1 e 2? Olá! Me chegou uma pergunta que é a seguinte. Quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6, 1 e 2? O texto diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens foram ou eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Este é um assunto que tem trazido muito debate. Alguns acreditam que estes seriam os anjos, os filhos de Deus seriam os anjos que casaram ou que tiveram relações com as filhas dos homens. E eles dizem isso baseado, por exemplo, no texto de Jó, no capítulo 38, 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus, se referindo aos anjos. Mas tem algumas dificuldades, porque Jesus também disse que os anjos lá no céu nem se casam, não se dão em casamento. Então há uma dificuldade sobre a questão sexual dos anjos. Mas aí é uma divisão muito grande. Eu sei que a palavra de Deus nos mostra em Gênesis, capítulo 4, versículo 26, E essa palavra chama muita atenção, porque a Bíblia nos diz em Joel, capítulo 2, verso 32, E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então acredita-se plenamente, e eu sou destes que acreditam, é que o novo nascimento começou ali na obra de invocar o nome do Senhor, lá na casa de Sete. Estes são os filhos de Deus. Então na família de Sete nós temos uma descendência que vai até Noé e que mostra a filiação dos filhos de Deus. E na família de Caim nós temos os filhos dos homens, o humanista, Caim e toda a sua prole. E para mim fica muito evidente que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. E as filhas dos homens são os descendentes de Caim. Eles se casaram e, a meu ver, uma das filhas de Caim é a esposa de um dos filhos de Noé, que pela maneira como a Bíblia descreve, Cão é este que casou com uma das filhas de Caim. Essa geração de Cainita é uma geração de gente violenta, gente perversa, gente que tinha uma ambição de poder desmedido. E isto passa e vai acontecer exatamente na família de Cão, onde um personagem que é Nirod vai apresentar o primeiro modelo de nominação do mundo. Então, para mim, quem são os filhos de Deus em Gênesis 6? São os filhos de Sete, que têm uma vertente de invocar o nome do Senhor. E, sendo assim, aquele que invoca o nome do Senhor vai ser salvo. Atos também diz assim, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se eles invocaram lá no Velho Testamento ou aqui no Novo Testamento, a salvação virá por este modelo que o nome do Senhor traz, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ninguém foi salvo sem Cristo no Velho Testamento e ninguém foi salvo sem Cristo no Novo Testamento. Sempre o Senhor, Jeová, está ligado ao Eu Sou. De modo que, para mim, os filhos de Deus ali são os descendentes de Sete. E que hoje você pode, mediante Jesus Cristo, porque Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem nasceram da vontade da carne por algum instinto, mas nasceram de Deus. Foi Deus que, por sua graça, permitiu isto para todo aquele que crê. Eu criei. E você? Fica aqui meu abraço carinhoso, de coração para coração. E até a próxima, se o Senhor assim permitir. Fica aqui meu abraço carinhoso,